A banda Cristal Quebrado, o nome da canção é Bandeira Branca, vamos compartilhar aí O céu está mais triste, quase não amanheceu A noite toda só pensando no que aconteceu Tá difícil de acreditar Que você já não está entre nós Aonde esse mundo vai parar Com tanta violência já não dá Por causa de uma desavença Eu acabei de perder você Por você eu fiz o branco, mas eu tô de luto Coração está sangrando, tá doendo tudo Isso é um absurdo Mas que me desfuso Por você eu fiz o branco, mas eu tô de luto Coração está sangrando, tá doendo tudo E o pior de tudo É só dar flores pra você Bandeira Branca, vamos poder Coração está sangrando, tá doendo tudo